Então ó, fala Elifaz Elifaz Tá, fala Lifaz Lifaz Tá, então fala Rafa Fala Gabriela Não, Gabriela Você sabe falar Gabriela, fala Gabriela Isso, fala Lifaz Bebê Não, fala Bebê Bebê Que uau, por que você tá falando isso? E a Marina, a Marina é o que é sua? A Marina é o que é sua? É a Dindinha 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 Fala Dindinha 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 Você é o Cacá Cacau Isso Cacau Dindinha